Muito obrigado pela sua intervenção e estamos num espaço um desófimo, mas esta mesa tem um domínio de membros sobre o seu grupo de partidos, sobre o que não é de lá no Brasil. Eu passo o contato ao seu professor de intervenção para a competição da sua intervenção. Então, eu prezo no domingo de desculpa, há alguns anos sem mesa, há alguns colegas, muitas que estão atrasadas, não quisesse chegar para a equipe, não quisesse chegar para o tempo, e também a secretária, a minha equipe está recupada, que eu devia ter ficado, por 17 horas. Deve dizer que hoje, quando criaram a minha fundação, às 6h30 da manhã, hoje me enfiando, me enganava uns pontos, que depois queria pôr em lá durante a tarde, para vir mais ou menos bem estruturado, já que a ideia primeira que tive de elaborar essa intervenção no Haiti, devo-vos confessar, que uma vez lá, chegava, foi a reserva de escola, fui, e vinha de repente, durante os sinais que tive de enfrentar, passou um pouco. Por isso, eu não farei nenhuma intervenção de cárter, como o dia de cárter nos estúdio cheio, para a semana, andando a 30 horas, estamos na obrigada à pesquisa, já que hoje, concedendo todas as aulas da minha cárter, semestrais numa semana, para poder viajar e depois preparar o público. Fala-se da importância da lusofonia, permita-me, eu vos direi que está aqui a falar, como o próprio global. Não sou pelo de suas origens, porque, enfim, sou português, de gênero, como pai, mas lá da minha mãe, que andou, não dizem o francês, tenho raízes cabindas, uma trisavó cabinda, e um trisavó brasileiro, que foi ele, quando o senhor tratado-se de Nambuco, e a presença testemunhal da assinatura do Dr. D'Arno, que foi ensinado numa das suas feitorias de Simónimo. E, por isso, quando eu falo de lusofonia, não só estamos nos géneros, mas estamos nos olhos. Porque, quando eu olho o mapa mundo, que ali está, eu vejo Portugal. Seria, talvez, fastidioso, não vá-vos a fazer uma viagem de Caruana até, enfim, à América Latina, mas, deixai-me-vos dizer, eu concordando com a visão mais abrangente do meu amigo, Carlos Domingares, do IDP, também estamos juntos, já fora de ser governante, aqui de fã, tenho que ter convidado a ser Presidente ao Morário do Ministro, muito morroso, porque estou puxado. Quando olho para o mapa mundo, vejo que, efetivamente, a lusofonia é muito mais do que os oito países. A lusofonia não se limita aos Estados, a lusofonia é global. E, até, já esteve na Formosa, ou esteve em Malacca, ou esteve na Papua, a demonstrar ao governador do AMENA, ali na fronteira das duas Papuas, a parte indonesa, a parte da Papua Nova Iné, que ele até falava português, porque ele não queria acreditar-nos, eu demonstrei-lhe à mesa, no almoço, numa dúzia de palavras, à nossa volta, da mesa, ao safado, à carreira, ao copo, à janela, ao armar, à igreja, que ele também falou português. E quando vamos por aí, além, pelas coisas, e vamos a Solório, vamos ao Narantuca, e vamos a END e a Sica, e vamos a Malacca, onde aí, deste ano, faço questão de lá estar, durante as festas dos Santos, começa por solteiro da carga em São João, em 27, 23, 29 de junho, e quando vamos para a Bailândia, para a Bampoca, para a Germânia, dando a volta à Índia, que não só é boa, e vamos à Sri Lanka, à Vaticanova, aos Tricomali, e vamos à Guénia, a Melina, a Mombasa, a Manada Nú, e desciamos por essa costa toda, chegando à costa de Marfim, onde tanta gente ainda tem aflitos portugueses em Favre, para não falar o nome é, o Benito, onde ainda hoje há uma casta, uma nobreza, ter-se um aflito português, e vai-se à Liberia, que mais não é, que anota a nossa costa da Pimenta, e por aí adiante, apercebemos, efetivamente, que a Lusóis Féria, muito mais, pelos outros estados, constituídos, os famosos, famosos acreditamentos da União São Paulo, e, para mim, a Lusófonia é o espaço da língua de Camões, seja antiga ou recente, que vai, por nós, quando nós dois, mas inclui o campeamento, o cristão, o inglês, o português, e é essa visão global, que nós temos que ter, e, efetivamente, queremos alavancar o nosso país, já que da estratégia se fala, já que do futuro se fala, queremos alavancar o futuro coletivo de uma comunidade de povos, de afetos, como foi o país, e de interesses também, de culinária, poucos da nossa branca, a ciricaia é um doce de malayna, quer dizer apenas isso, é um doce brilhante, um doce real, um doce especial, cirica, doce de caia, especial. Quais parte as receitas? Chegou-nos uma receita ligeiramente adulterada, mas nós levamos também para os séculos, também nos enriquecemos, por isso. E por isso ainda há dias, estando numa cerimónia formal, dos 15 anos na CFLB, e ouvindo quatro ex-presidentes da República, como-me a pouco, porque eu acho que foi o momento da ação, por todos os discursos dedicados, os discursos formais, e acho que ali somos britos, nós portugueses, e talvez tenhamos um lado isso também para os outros países, para os outros países pequenos, acho que ali são motivos. Dizemos, os romanianos, há uns tempos, que nós, em termos de grato, durante a feição de formidários, temos faltado operacionalidade. Mostrado por aqui, estão alguns conhecidos, conectados, que frequentam muitas ruízes, e muitas instituições, e acredito que, efetivamente, na reatória, precisamos ajudar sempre. A reatória, da zíbia, reatória, da circunstância, não nos leva, e não nos levará, a parte alta. Dizem que, nós somos 250 milhões, sim, e que seremos, possivelmente, 350 milhões. Muito grande, mas, depressa, porque pensámos, que é de embora, a iniglução, que nós estamos a ter, em Portugal. Isso tem a ver com tudo, tem a ver, exatamente como o que o Mankowski, analisou, exato. Desde a questão da língua portuguesa, como dizia, o professor Adriano Moreira, que vai ser a teoria, homenageada muito bem, a língua portuguesa, não é nossa. A língua portuguesa, também, é nossa. E ele está certo. Porque, quando nós queremos ser, a sétima língua mais falada do mundo, que é a terceira do mundo ocidental, a nossa inglesa espanhol, isso quer dizer que, dos 250 milhões, 190 milhões são brasileiros, meus antepassados também, ou então, reduzimos, à pequena dimensão, que, efectivamente, representamos, em termos físicos, que é que é o rétamo, que são nas ilhinhas do Atlético. O assumimos, uma vez por todas, essa componente histórica. Temos orgulho, temos sido os impulsionadores, porque aí é preciso, o verdadeiro grande milagre de Portugal, é de ter constituído, essa expansão, e ter conseguido a queimar os moringa, que tem de nós, sabe que ainda, até meados séculos, o cristão, a nossa, língua, adaptada, a diálogos locais, mas a nossa língua, onde se diz, garante, merceio, quando se era obrigado, era a lei do veiculado, todo o índio. Como é que foi possível, que gerações de políticos, não tivessem entendido, a importância fundamental, do índio. Eu, que não tenho, raízes asiáticas, realmente, a minha raiz, só volta do plano, como é que nós entendemos, como é que virámos as costas, a um espaço estratégico, fundamental, cada vez mais fundamental, onde aí os afetos, persistem. É preciso ir a Malac, e ouvir as pessoas de Malac, falarem de nós, é preciso ir a Batista Lua, e ouvir o padre Francisco Dias, hoje presidente da Fundação Portugal Silêncio, que lá avançámos, dizendo com lágrimas nos meus olhos, quando lá cheguei, após o tsunami, porquê que o Senhor nos abandonava há 350 anos? Eu lembro que ele lhe diz, até tenho a Biche, ainda dois, como Paulo disse, seu padre, mas o seu nome não é Dias, é Dias, e nós não abandonámos, a prova, em que hoje nós estamos aqui. e eles estão ansiosos de nos verem chegar, eles estão ansiosos que os estendamos uma mão fraterna, para que connosco possam de novo invocar todas as suas raízes que tanto se orgulham. Ainda, durante a minha última viagem a Malac, há poucos meses, o Dex também volado, especificamente, aposto que lá ele já há mais do meio, do meio de vezes, volado a assistir as festividades de São Pedro, de São João, de São Santo António, dizia-me um empresário de Malac, que é uma laboratória marina de Malac, que está a ser feita, que eu gostaria de ir a Portugal, porque eu sei que em Portugal há muitas marinas, possivelmente elas poderiam nos vir a ensinar aqui como estruturar uma marina. Como é possível que tenhamos andado tão esquecidos? Como é possível ter-nos a olvidar todos aqueles que também são descendentes dos nossos santos passados? Mas o facto é esse. Assim é como é. Na Formosa, que pouca gente sabe onde se encontra, se eu perguntasse à maioria das pessoas que a Formosa não é formal, não sei se todos a verão responder. Quantas vezes não me disseram que vocês portugueses nem sabem que a Formosa existe, mas Formosa foi o nome que vocês nos deram. É o nome que a nossa terra tem. Nós, também, poder, portugueses, em desastres portugueses, jogar a Formosa, os nossos, talvez, só 23 milhões, mas nós somos a 17ª economia do mundo e nós temos muito para poder portugueses, como hoje. Os amigos, independentemente dos aspectos culturais, históricos, culinários, financeiros, de interesse, de empresa, de verdade, mas a desastronia se fará sustentada no afeto, na empatia, no conhecimento ou não se fará. se não teremos apenas só mais um povo com o qual eles vão negociar interesses. Nós teremos a primazia nessa abordagem se, com essa abordagem, levarmos tudo o tempo que faz com que eles e nós sejamos, efetivamente, os descendentes de povo, um povo e comum, partilhando conhecimentos comuns, históricos. Eu, por isso, ainda hoje, não diria errado, mas uma rádio muito conhecida deste país, eu gravei um programa de uma hora e meia, a abordagem é que estamos a falar do outro lugar, eu disse e aqui, completamente de acordo com o signo, vamos parar de brincar com coisas sérias. Porque, quando eu estou em casa e pego um livro que foi de um avô, um foi um outro do meu bisavô de um outro bisavô, por vezes incomoda a minha querida mulher, pego-me um livro de 1912, não passo, nem tenho escrito para nós, e começo a ler o livro e começo a dizer, olha lá Luís, eu já vi que ela era com dois erros, eu já vi que isto era com o Ingares, eu já vi que em uma página quem controlava as dez formas distintas de escrever o que é hoje, a língua é necessariamente um órgão de vidro, um órgão de evolutivo. E se eu recuardo o livro do meu bisavô, do meu trêsavô, então aí as surpresas são de grande experiência. Mas pela língua, nós poderemos sim ter um veículo e uma arma comum. Ou então, como dizia ainda há pouco tempo no Haiti no jantar que nos foi oferecido, já não vamos falar do português, vamos falar do brasileiro e do português. A professora abandolana e eu relembrava uma história que se passou comigo no segundo ano do José Salvador de Correia, em que a professora do culto, como nós dizíamos, interrogou-me como o Amino Duim. Eu fiquei a olhar para ela com uma olhada de dor. Amino Duim, porque eu nunca tinha ouvido a palavra, porque para mim era a Gingúva, eu não sabia que ela queria que tinha que o Amino Duim. qual é o problema de termos por Amino Duim a palavra Gingúva e a palavra Mancara? É o nosso património a todos nós, isso não nos diminui a nada, só nos enriquece, só nos fortalece e aí sim, aí poderemos constituir uma comunidade de pontos, mais de estados. todas as comunidades ludos ou descendentes sejam elas antigas ou modernas. As modernas, sabemos nós, iniciadas com as bolsetas para o final do século XIX, as antigas, como aquelas que estão com o TACA viúdo, nomeadamente no Mítico, mas não só, no TANI também, são na costa de Arfim, aquelas que por lá vão ficando há 350 ou há 400 anos. É isso que eu queria lhes dizer a experiência de um dia já, de um musicano orgulhoso das suas olhas as lusas, mas orgulhoso também das suas olhas as brasileiras, das suas olhas as carinhas e orgulhoso para nascer em uma voz. Se assim o entendemos, faremos a tal lusosfera ampliada, forte, dinâmica e não apenas formal. Portanto, formalidades, deixando que vos diga eu, somente, estou certo. Muito obrigado. Aplausos Dê, dê, cê, Obrigado.